Fala pessoal, tudo bem? Depois do Moto G e do Moto X Play, a gente está hoje aqui com o Moto X Style, o terceiro lançamento da Motorola esse ano. E todas as informações, é claro, você confere agora em nosso review. O design do Moto X Style pouco se alterou em relação à geração anterior. As curvas na traseira e o entorno de metal, que eram bem característicos na segunda geração, aqui se mantiveram. Na parte de trás, as alterações são mais comuns. O material emborrachado deu espaço a uma traseira de silicone levemente texturizada. Ah, mas vale destacar que estão disponíveis as versões com traseira de couro e também de madeira. Na parte frontal, a Motorola diminuiu ainda mais as bordas do display e manteve os dois detalhes em alto relevo que ajudam na proteção da tela quando o smartphone está virado mais para baixo. Aliás, é justamente nesse local que se encontram os alto-falantes estéreos do modelo. A disposição dos botões pouco se alterou e com isso a gente tem o power e o ajuste de volume na lateral direita, enquanto a micro USB está na parte inferior e a P2 está na lateral superior do modelo, assim como o slot para os dois chips e para o micro SD. A grande novidade no novo Moto X é a presença do bumper, uma espécie de capa de proteção feita em acrílico que serve para proteger as laterais do modelo. Portanto, ele não cobre a traseira do smartphone, mantendo assim algumas características do design da Motorola. O acessório foi pensado exclusivamente para o modelo e com isso ele possui alguns espaços para o encaixe de botões e também das entradas. É uma solução interessante que dá certa segurança ao modelo e não prejudica a sua usabilidade. Ah, e também vale ressaltar que ele está presente em todas as versões do Moto X Style. Mas se você não gosta de smartphones grandes, o Moto X Style pode não ser a melhor opção para você. Como é uma tendência atualmente vista no mercado, a Motorola optou por um aparelho de 5.7 polegadas, que inevitavelmente acaba tornando o Moto X bem robusto. Ele conta com cerca de 15 centímetros de altura por 7 centímetros de largura. Já a espessura varia entre 6 e 11 por conta da curvatura da traseira. Seu peso é de 179 gramas, o que não incomoda durante o uso. Ao contrário do novo Moto G, a versão Style não é a prova d'água. Na realidade, ele possui apenas uma proteção contra respingos, uma característica que já estava presente na geração anterior. Outro ponto que também se assemelha ao Moto X da segunda geração é a ausência do LED de notificações, o que é bem compreensível, já que a mototela é um recurso mais avançado e que cumpre quase o mesmo papel da pequena luz. Com o anúncio da nova linha do Moto X, a grande polêmica centrou-se na qualidade do painel. A tecnologia utilizada na versão Style, TFT e PS, é inferior em relação à da geração anterior, que utilizava de display Super AMOLED. Muitas críticas apareceram, mas na prática poucas mudanças puderam ser vistas. É claro e natural que haja algumas diferenças, como na vivacidade de cores, quesito no qual o Moto X da segunda geração sai na frente. Mas sinceramente não há tanta diferença, menos que você olhe cuidadosamente os dois aparelhos lado a lado. Portanto, fiquem tranquilos. A tela da versão Style ainda é excelente. Bom, até aí ponto para a Motorola, que conseguiu baratear o custo do aparelho sem comprometer tanta qualidade. Mas todo esse esforço acaba sendo deixado de lado quando olhamos outra característica da tela, a resolução. Comparado à segunda geração, a tela saltou da resolução Full HD para Quad HD, o que garante uma densidade de pixels de 520 pontos por polegada. Mas sinceramente as diferenças são quase imperceptíveis e na prática é uma opção que acaba encarecendo o produto. Outro ponto que teve aumento perceptível foi o tamanho da tela. O Moto X da segunda geração possuía 5.2 polegadas, e agora na versão Style ele conta com 5.7 polegadas. Portanto, além da necessidade do uso com as duas mãos, o modelo é indicado para quem quer um smartphone com tela grande. E dentro desses parâmetros, o Moto X Style mostra-se uma ótima alternativa para assistir a vídeos e também navegar na internet com conforto. Além disso, ele conta com o Gorilla Glass 3, o que garante uma proteção extra contra ranhões e pequenas quedas. O Moto X Style possui um processador Hexa-Core Snapdragon 808 de 1.8 GHz, sendo um dual-core de 1.8 GHz e outro quad-core com 1.4 GHz. Além da memória RAM de 3 GB e uma GPU Adreno 418. A versão do Android é 5.1.1. A customização do sistema operacional feita pela Motorola é quase mínima, o que torna o Moto X praticamente puro. Isso por um lado é ótimo, o sistema como um todo é bem fluido e não apresenta problemas, mesmo com muitas tarefas abertas simultaneamente. Na prática, seu hardware é potente o suficiente para concorrer com aparelhos de ponta no mercado, como o LG G4. Portanto, praticamente todas as atividades rodadas por nós foram executadas sem dificuldades. O único problema um pouco mais evidente foi visto ao abrir alguns jogos mais pesados. Nesse momento, o Moto X apresentou uma ligeira demora para que tudo estivesse em funcionamento, mas nada que o impedisse de ser executado. Por sinal, os games mais pesados não só fluíram muito bem, como apresentaram uma ótima qualidade de imagens. No Real Racing 3, por exemplo, os carros ficaram um pouco serrilhados, mas o ambiente restante apresentou efeitos interessantes, como sombras e detalhes nas pistas. Outros aplicativos e funções, como as redes sociais, rodaram sem grandes dificuldades. Mas após cerca de 20 minutos rodando jogos, o smartphone apresentou um leve aquecimento. Nada tão grave, mas o suficiente para incomodar alguns usuários. Na parte de recursos, o Moto X Style não trouxe muitas novidades em relação à geração anterior. Todas as opções exclusivas que já víamos no Moto X da segunda geração, como a mototela, o motociste e o motovoz, estão presentes na nova versão e estão funcionando sem dificuldades. O novo modelo também conta com o Moto Ações, que ativa uma série de funções de acordo com um determinado movimento do celular. Para ativar a câmera, por exemplo, basta girar o pulso duas vezes e tudo estará em pleno funcionamento. No quesito conectividade, o Moto X Style conta com uma configuração digna de um modelo de ponta. Por isso, traz Wi-Fi, NFC, GPS e Bluetooth 4.1. Além disso, conta com suporte a dois chips 4G, mas que não funcionam simultaneamente. Ou seja, você deve configurar apenas um dos chips para conexão, já que o outro automaticamente cai para o 2G. Infelizmente, o modelo também não conta com rádio FM, um fato que já era criticado na geração anterior. Já no armazenamento, o Moto X Style não traz muitos segredos. Sua memória interna é de 32 GB, a mesma marca da geração anterior. A novidade fica por conta da possibilidade de expansão via cartão SD, uma ausência que já era sentida no Moto X da segunda geração. Por isso, agora é possível inserir cartões de até 128 GB, o que dá uma boa margem de uso. O conjunto de câmeras, um quesito tão criticado na segunda geração do Moto X, teve uma melhoria considerável e até certo ponto esperada para o modelo de suporte. A câmera traseira agora traz 21 megapixels e possui dois modos de filmagem, em 4K com 30 frames por segundo ou em Full HD com 60 frames por segundo. Além disso, conta com flash duplo com duas tonalidades, um recurso que busca maior equilíbrio de cores. Aliás, falando em flash, a grande novidade é a presença de um LED ao lado da câmera frontal de 5 megapixels. A grande melhoria na qualidade das fotos é durante o período noturno. No geral, o Moto X da segunda geração pecava bastante em ambientes com baixa luminosidade. Claro, não podemos dizer que as fotos do Moto X Style são incríveis à noite, mas são bem aceitáveis mesmo com algumas granulações. Em locais com boa luz, os resultados são bem parecidos com o irmão mais velho. Com estabilizador óptico, os vídeos do Moto X Style são bem interessantes e possuem uma boa qualidade. O software da câmera é basicamente o mesmo da geração anterior. Com isso, ele não traz muitas opções manuais de uso, limitando-se ao modo automático e alguns recursos que a câmera traz. Aliás, as opções trazidas pela Motorola não fogem muito das já conhecidas pelos usuários do Moto X antigo. Além do HDR, o Moto X Style possui a função de fotos panorâmicas e traz a opção de ajuste de foco e da luminosidade. Assim como na geração anterior, o modelo também traz a opção de câmera lenta, que produz vídeos interessantes em resolução HD, tanto para a câmera traseira quanto para a frontal. A novidade no quesito é o modo noturno, que busca trazer melhorias em ambientes com baixa luminosidade, mas na prática não houve muitas mudanças para o modo automático. Um ponto curioso visto no Moto X Style é a presença de um carregador sem o cabo USB. Na verdade, a opção feita pela Motorola tem uma explicação bem simples, aumento de produtividade. O carregador trazido exclusivamente para o modelo realmente traz uma recarga muito mais rápida. Em uma demonstração rápida, o aparelho chegou de 1% a 70% em apenas 40 minutos com o celular ligado. Já com o aparelho desligado, em uma hora ele chega de 0% a 92%. Já a autonomia de bateria não foi das melhores. O aumento de 2300 para 3000 mAh é considerável, mas temos que levar em consideração que a tela também saltou de 5.2 para 5.7 polegadas, o que naturalmente exige mais da bateria. Como de costume, retiramos o aparelho da tomada e fizemos uma série de testes ao longo do dia. No fim do período, restavam apenas 3% de carga. Mesmo sendo uma avaliação bem intensa, o desempenho foi muito decepcionante. Portanto, mesmo que ele recupere a carga rapidamente através do seu carregador, será necessário ter uma tomada por perto caso você o utilize com uma certa frequência. E se você quer saber quanto custa esse aparelho, acesse aí o Buscapé. Lá você encontra as melhores ofertas, vê as lojas mais confiáveis de acordo com a avaliação do EBIT, lê a análise de outros usuários e a avaliação de um especialista. Dá para ver o histórico de preço para analisar se está barato ou não. Dá também para colocar um alerta de preço. Quando o produto chegar no valor que você quer pagar, o Buscapé te avisa. E para ficar ainda mais fácil, dá para fazer tudo isso direto do smartphone ou tablet com o aplicativo Buscapé. Tem para iPhone e Android, dá para comparar preço até na loja, na frente do vendedor. Aí o cara nunca mais vai te enganar. Baixe lá que é bem legal. Bom, se você ainda tem alguma dúvida sobre o Moto X Style, deixa aqui nos nossos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.